Olá pessoal, o Asfalto Novo chegando aqui na Avenida Eiras Garcia, aqui no Jardim Bonfilhões. Ao meu lado toda a equipe, a comunidade e a equipe da Prefeitura de São Paulo, inclusive CT, que acaba de fazer a sinalização do piso. Vocês estão vendo? Asfalto Novinho, o famoso tapete. E tapete de qualidade, asfalto de qualidade em toda a nossa cidade. Aqui inauguramos hoje 2,1 km desta avenida. Estamos também asfaltando a João João Saad. E vamos das outras grandes avenidas do Jardim Bonfilhões e o Butantan. Toda a cidade de São Paulo, zona oeste, zona sul, zona norte, zona leste, área central da cidade, passo a passo, fazendo o maior programa de asfalto novo da história desta cidade. E fazendo isso graças ao seu apoio, graças à sua confiança. É São Paulo acelerando. Acelera, João!